É que eu vim na visão, na sobrevivência 2021, médio e pesadão Voltei na parte 5, então ó Vim na visão, na sobrevivência Vivida, só os loucos sabem Que a estrada é sofrida Levo no sorriso e quer batalha Conquista, tô na parte 5 Mesma perspectiva, eu voltei De pente alongado, um zileiro benigno Força total contra o mal Espancando todos os inimigos Vamos que vamos, só rajadão pro ar Saudade do tempo que nunca mais vai voltar E na parte 2, relembrando do tapioca Pilando o sapo, foi vários dias de glória Lembro do passado, humildade na escola Na bateria, show, o não vem no dom Deus demonstra Minha dignidade, pureza e sem vaidade Tô correndo atrás, vivendo minha realidade Me esquivei da tristeza, minha família maior Riqueza, bondade e dignidade Ao longe da vareza Vim na visão, na sobrevivência Vivida, só os loucos sabem Que a estrada é sofrida Levo no sorriso e quer batalha Conquista, tô na parte 5 Mesma perspectiva Mesma perspectiva Mesma perspectiva Eu voltei Mesma perspectiva Mesma perspectiva Vi na visão, na sobrevivência Vivida, só os loucos sabem Que a estrada é sofrida Levo no sorriso e quer batalha Conquista, tô na parte 5 Mesma perspectiva Mesma perspectiva Mesma perspectiva Tô na parte 5 PM, moleque marrento Tem vários vagabundo pousado Querendo saber Meu extrato O envio foi desativado Estrave seu pensamento Pra muitos foi equivocado Mas o sol que não tá Meu talento E aqueles que desacreditam Na pista, na tarde Minha G, cheiro que boladona Sobre, assusta a PM Passei igual o outro na frente Segura aqui a tangente O de colete A prova de bala Mas é Deus que protege Ah, e se o meu lar tá edificado A voz será o instrumento Lembrando, eu sou abençoado Do M, moleque marrento Se o meu lar tá edificado A voz será o instrumento Lembrando, eu sou abençoado Do M, moleque marrento Tem vários vagabundo pousado Querendo saber Meu extrato O envio foi desativado Estrave seu pensamento Pra muitos foi equivocado Mas só quis mostrar meu talento Pra muitos foi equivocado Mas só quis mostrar meu talento E aqueles que desacreditam Na pista, na tarde BM Minha G, cheiro que boladona Assusta a PM Passei igual o outro na frente Segura aqui a tangente Vou de colete A prova de bala Mas se o meu lar tá edificado A voz será o instrumento Lembrando, eu sou abençoado Do M, moleque marrento Se o meu lar tá edificado A voz será o instrumento Lembrando, eu sou abençoado Do M, moleque O oitem vários vagabundo pousado Querendo saber a quantia Vai vendo os moleque É foda no trem Nós caminhamos na trilha Na trilha Nós mandamos na rima E a rima é o alba É o MC Lambolatão E eu sou relíquia das relíquias Sou relíquia das relíquias Quinze anos, dez anos de funk Cantando e aprendendo Passando igual diamante Lapido, mais um diamante Loucura, nós vemos sem antes Chapado, nós temos de canto Rimando aqui nesse instante Bolado, eu sou da pé grande Uma joia que não vou sem antes Eu vou falar a verdade Nós não somos traficantes Mas nós somos traficantes De palavra e o comércio Vai vendo que o bagulho é louco Um show é dez Vinte no critério do comércio E vai vendo que a rima é pesada Uma estrada, mas nunca vai soalhar Na rima tem um edição Moleque manda nas evadas A chininha dispara nos vintes Brasileiro que nunca desiste É o certo pelo certo Como dez mais dez são vinte Tá ligado? É o MC Irmão, palácio do funk Daquele jeitão E eu vou mandar nesse instante Prejudicado Prejudicado Pobre preto Passa até por predileto Cuteiro Preso portando Pó passou pelos piores Pesadelos Oficial não partindo P primeiro Oficial não partindo P primeiro Oficial não partindo P primeiro Provoveu Propaganda perigosa Prejudicando pessoas Pura proposta Poetizando Perdindo paz Periferia Pelos progressos Prontos e principais Pancadão Potência potente Pedente Reparado Psicologicamente Predominado Prédio parando Percado Pagando pelos pecados Policiais Pede a impropina Para poder Para o processo Predomina Passa pelo portão Presente Para os prisioneiros Proficial não partindo Deus primeiro Deus primeiro Profissial não partindo P primeiro Profissial não partindo P primeiro É mercadoria Mercadoria Milagrosa Máfia Mostra Melícia Milhões Banobra Maestro Mostrando Mil maneiras Mudar Modernizando Magia Malfeito Mantendo É assim ó Só que não adianta correr E nem se esconder De miraleza E nós buscamos você Não adianta correr E nem se esconder Se pegar um de nós Nós pega dez de você Não adianta correr E nem se esconder De miraleza E nós buscamos você Não adianta correr E nem se esconder Na palágio do fã Que fica aqui na PG Residência dos loucos Aqui na PG É só moleque bom Em busca do cifrão Enquanto eles tão falando mais Nós tá na gravação Dispara o oitão Igual dispara a canção Mano Essa é emoção Em busca do cifrão Em busca dos malotes As mina da UCO E você tá ligado Não tinha nada Já tracou de ponte Menor é malote E nós tá focado E na inteligência Foi vários artigos Do 157 Até 157 E nós tamo bolado De novo Mudando de assunto Deixando o legado E nós vamos falando Pra aqueles que tem preconceito Contra o fã E assim que nós vamos falar Você também pode ter o seu diamante Cada pote de ouro Tem sua história E tem seu valor É por isso que eu tô mandando Nessa média 2021 Com muito amor Com muito amor Com muito amor É o aqui na gravação E o Xinguinho Me te acompanho Fechadão Preparado É o não na canção Algo mais pra vocês Causando explosão